Seu novo carro está no shopping, Arena Motors, o shopping de carros. Há 10 anos aqui no shopping SP Market, no piso térreo do estacionamento coberto e tem tudo no único lugar. São mais de 20 lojas, mil veículos novos e seminovos, financeiras, vistoria, corretora de seguros. Chegou a sua vez, em crédito aprovado na hora, taxas especiais até 60 meses para pagar. Confira carros Carve certificados com um ano de garantia. Apoio? Carve.com.br, o maior portal de vendas de carros do Brasil. Agora tem ofertas aqui no piso térreo do estacionamento coberto do SP Market. Plínio Multimarcas está trazendo um Fox 1.6 Highline 2015 com teto solar, R$ 62.900. E mais um Fox agora, esse é o 1.6 Trend, 2016 completo, R$ 51.900. 3D veículos, olha só, tem iX35 GLS 2015, o carro é automático com banco em couro, R$ 86.990. E tem Peugeot, é um 208 2014 completo, câmbio manual R$ 43.990. Olha aí a Alfa Motors, trazendo Honda Fit. É um LX 2017, bancos em couro, R$ 85.990. Anda um pouquinho que você vai chegar no Cruze. É um LT 2018, top de linha, bancos em couro, R$ 102.990. Vem pra cá! J Motors tem Hyundai HB20, ele é 1.0 Comfort Style 2016, completo em mecânico, R$ 55.900. E tem também um Honda Fit, é 1.5 EXL 2016 completo, CVT top de linha, R$ 77.900. Na Valcar Veículos, comprou, a transferência é grátis. Tem Civic G10 EX CVT 2019, único dono, 31 mil quilômetros rodados, um ano de garantia, R$ 132.900. E tem Civic LXS automático 2013, único dono, 65 mil quilômetros, R$ 72.900. E tem MM5 Veículos, com T-Cross TSI 1.0 2020, R$ 112.900. E tem ali do lado um X35 GLS 2016, R$ 89.900. Vem buscar! Tem mais! Maca Multimarcas, olha só, Honda WR-V 1.5 EX 2019 é completo, único dono e baixa quilometragem, com desconto em R$ 103.900. E tem Volkswagen Fox 1.6 Rock in Rio 2016 completo, série limitada, R$ 63.900. Já acessa arenamotos.com.br ou clica no QR Code que está na tela, assim você já olha todo o estoque antes de correr para cá. E eles estão garantindo o melhor preço e a melhor avaliação. Para você que quer comprar o seu primeiro carro, para você que quer fazer troca com troco, quer ter uma excelente avaliação no seu usado, vem para cá. Fica no piso térreo, no estacionamento coberto do SP Market, Avenida das Nações Unidas, R$ 22.540. Apoio carv.com.br, o maior portal de vendas de carros do Brasil.